Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal da Impera Imóveis. Hoje estamos aqui no bairro Santo Inês 2, para conhecer esse sobrado. É um sobrado de esquina, vocês podem ver, é bem grande, contém 5 dormitórios, né? É bem espaçoso, o segundo andar é praticamente uma segunda casa, vocês vão ver daqui a pouco, né? Aqui muito bem localizado no bairro, próximo a Dutra, próximo aqui ao Jardim Pararangaba, o acesso aqui é muito fácil, certo? E aqui na garagem pessoal, é uma garagem bem ampla mesmo, bem grande, vocês podem ver a parte coberta aqui, cabe uns 3 carros. Aqui uma parte descoberta, cabe mais um, né? E ainda você tem a possibilidade de colocar mais um aqui, mais uma vaga coberta ainda. Então é uma garagem ampla, para vários carros, né? Certo? Agora vamos conhecer o interior da casa. Aqui na entrada aqui temos a sala, bem grande, bem espaçosa. ventilador de teto, muito bem ventilado, bem iluminado também, vocês podem ver bem espaçoso, tem dois sofás aqui, mais uma poltrona no canto. O rack ali no canto ainda tem espaço, bastante espaço, um espaço inclusive para uma mesinha de centro aqui, né? no centro da sala, bem espaçoso mesmo, muito bacana. Agora vamos seguir aqui, conhecer os outros combos. Aqui temos o primeiro dormitório, bem amplo também, bem espaçoso. Vejam só, muito espaçoso mesmo. Tem a vista aqui para a garagem. Tem aqui uma cama de casal, um guarda-roupa, ainda tem bastante espaço. Porta de madeira. Aqui o corredor também. Antes de mais nada, o corredor aqui é bem espaçoso também, bem amplo. Ali tem a escada, dá acesso ao segundo andar, daqui a pouco a gente vai lá. Tem aqui o banheiro social, com box, com gabinete embaixo da pia, um espelho. Um espaço muito bom. E aqui o segundo dormitório, também bem espaçoso. Ele tem uma vista ali para o corredor, que daqui a pouco a gente também vai lá conhecer. Bem espaçoso, bem bacana. São cinco dormitórios. E aqui tem um dormitório que é o dormitório principal, que ele é a suíte. Bem espaçoso também. Talvez seja um pouquinho menor do que o primeiro dormitório, mas ele tem aqui uma suíte. Tem vista também para o corredor. Bem bacana. E aqui o banheiro da suíte. Você vê a luz aqui? Já tem um box, já instalado. Muito bacana. Azulejo até o teto. Muito bacana. Agora vamos conhecer aqui a cozinha. Cozinha bem ampla também. Com armários já. Vocês podem ver. É bem amplo. Tem armários aqui no canto. Esparados por toda a cozinha, né? Bem espaçoso. Tem uma mesa aqui de seis lugares, bem aqui no meio. E mesmo assim sobra um espaço bom para a gente andar aqui na cozinha. Ela é dividida em dois ambientes, né? Tem aqui um balcão. A pia lá no canto. Bem espaçoso. E agora aqui aquele corredor que tem a vista lá do dormitório. Aqui seria a lavanderia, né? Vocês podem ver aqui um tanque. Bem espaçoso também, bem arejado. Esse corredor. Tem uma parte que é descoberta aqui. E ele tem acesso até a garagem lá, né? Como vocês podem ver. Bem amplo, né? Tem um portão ali. E agora vamos à sequência. Olha o espaço aqui do lado de fora. Você pode, inclusive, aqui, colocar a mesa no lado de fora, né? Tem essa possibilidade. Esse ambiente aqui. Azulejo ali no canto. Ou a parte coberta. E uma parte descoberta. E agora, pessoal, vamos conhecer o segundo andar do Sobrado. Na parte de cima tem mais dois dormitórios. Tem uma varanda muito grande. E mais um banheiro social. E mais uma sala também. Vocês podem ver aqui a escada. A escada já com corrimão. O corredor também é bem iluminado, né? Tem uma janela bem ali. Essa janela, ela abre, né? Então também entra bastante ar. Aqui é a segunda parte da escada, né? Também com corrimão. E é isso. Então, pessoal, agora já estou aqui no segundo andar, na parte de cima. Certo? Aqui em cima, pessoal, é praticamente uma segunda casa, né? Não dá para ser considerada uma segunda casa porque não tem a cozinha. Mas é praticamente uma segunda casa aqui. A gente tem outra sala, bem espaçosa. Vocês podem ver. Entra bastante claridade. São três janelas. Bem grande, bem espaçoso. É uma casa muito bem localizada também. Aqui temos mais dois dormitórios e um banheiro social. Então aqui, acender a luz para vocês verem. Mais um dormitório. Bem espaçoso também. Certo? Vocês podem ver que tem uma cama beliche, tem um guarda-roupa. E ainda sobra espaço aqui para a gente andar aqui dentro, né? E agora temos outro dormitório. Bem espaçoso também. Vocês podem ver como é bem iluminado, né? Tem bastante claridade aqui na casa. E, por último aqui, nos cômodos, temos um banheiro. Mais um banheiro social. Espaçoso também. E aqui, pessoal, olha o tamanho dessa varanda. É muito grande. Muito, muito, muito grande. Olha o tamanho disso aqui. Aqui, você tem uma área de lazer boa aqui, né? Você pode fazer uma festa aqui. Pode estender uma rede. Pode ficar tranquilo. Uma rua super tranquila. Localizada aqui no bairro Santo Inês 2. Um sobrado de esquina. Muito bacana. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva em nosso canal. Se tiver interesse em conhecer o imóvel pessoalmente, basta entrar em contato conosco através do telefone que está na descrição. Obrigado e até a próxima.